Não entendo este jogo. Eu não percebo este champion, bro. O champion é estúpido. O champion é estúpido, bro. So bad. 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 You fall for it. You are so bad. Hihi. I'm going to put everything together. Ok, 3, 2, 1. Surrender. I F***. Fácil. Estúpido. Ok, bro. Ok, bro. What a champion. I'm going to give you the same, bro. I'm going to give you the same, bro. I'm going to give you the same, bro. I'm going to give you the same. I won't win now, bro. I'm going to get him now. I'm going to get here like this. Boom! So bad. Your champion is disgraceful. Eu odeio aquele campeão É só... É só tu... É só tu... É só tu te portares bem... Que lugar chega a ficar assim... NOOOO! Claro mano... Olha... Estás a gozar... Ok... Eu amo você. Volabia. Use o poder do Hull Breaker para levar o jogo. A sua equipe é louca e não vai te ajudar. O jogo de destino é... Eu sou a Estorna! Já me defastou agora. Você parece que é um estúpido, bro. Eu sou a Estorna! Você acha que é um estúpido da merda, bro? Você parece que é um estúpido da merda. What are you doing? What are you doing? What are you doing? With your life? NOOOOO! Oh my god! Vamos! Fooool! Fooool!